Renato Carioca, última rodada da Taça Rio. Crençado ali, né? Muitos garotos com o time do Flamengo. Vindo ali a presença do Diego Alves. Chegou a se cogitar o Júlio César, né? Hoje no jogo, mas o Diego Alves... Autoriza o Rodrigo Cavalhães de Miranda e a bola tá rolando. Começa pra você. Desesperado lá o Milton Rafael gesticulando. Lá vem a bola pra área. Toque de cabeça de novo. A bola pro meio. A bola aqui. Coita na Filipe. Tira o cruzamento. O rasteirinho chegou no Henrique Dourado. Tentou girar a bola. Sobrou pro chute do Everton. A bola diz isso. Tentou-lhe o Everton. A bola acaba desviando o escanteio que o Flamengo vai cobrar. De novo a boa chegada do Flamengo. O Henrique Dourado tentou bater. O zagueiro travou, né? O Adria chegou no Diego. O Diego ajeitou. Tocou pro Vinícius Júnior. Matou no peito. Bateu o cruzado. Bateu. Saiu jogando mal o Milton Rafael. Vem o Flamengo. A bola batida pra fora do Everton Ribeiro. Quando tentou sair com velocidade, né? O time da portuguesa. Se atrapalhou ali, Lino. E se atrapalhou feio. Vinícius fez o toque boa. A bola pro Rodinei. Bateu o cruzado. A bola feia. Muito feia esticada lá na esquerda pro Filipe. Dominou na área. Bateu. A bola desviou. É pênalti. Marca o pênalti Rodrigo Carvalhens de Miranda. É pênalti pra portuguesa. De novo. Tiago Amaral. A chance da portuguesa sair na frente. Tiago Amaral defendeu Diego Alves. Com o pé. A cobrança no meio do gol. Dourada ajeitou. Boa bola pro Everton Ribeiro. Invadiu. Tem a chance. Bateu. Gol. Gol. O do Flamengo. Everton Ribeiro. Camisa número 7. Aos 17. O lançamento. Ótimo lançamento do Diego. Pro Henrique Dourado. E o choque. Forte. Olha só. Os dois olhando a bola. Tira de suco, né? O Milton Rafael. E há o choque. Tiago Amaral recebe. Vai bater pro gol. Arriscou uma bomba. A direita do gol do Diego Alves. Usando espaços generosíssimos. A distância na marcação do Flamengo é impressionante. O Flamengo de repente percebeu. Ativa ali pelo meio. Olha a bola metida pra dentro da área. A chegada é boa. Jonathan pra bater pro gol. Acabou. Jonathan lá dentro da área. Bolão do Romarinho. Jonathan autorizou. Vem a cobrança. Colocada. Diego Alves. Sensacional. Numa belíssima cobrança do Michael Nassiz. Buscando o ângulo direito. O Diego Alves. Olha a bola pro Everton. Levantou pra área. Vinícius tentou no alto. Sobrou pra ele. Deu uma cavadinha. Jogou. Aliás, na chegada do Flamengo. Tenta de cabeça. Errou ali a cabeçada. Brigou pela bola. Primeira tentativa da portuguesa. Cruzamento para a área. O Felipe de primeira. E pontinha dos dedos do Diego Alves. Mandando pra escanteio. A bola cheia da primeira etapa. Pegando um pênalti. Fazendo outra grande defesa. E agora começa assim. Bola batida pro garoto. Chegou o Vinícius Júnior. Cruzou muito forte essa bola. Não deu ali pra ele. Abriu pro Vinícius Júnior na área. Fez o levantamento na segunda trave. Everton de cabeça pro meio. A bola diz. E é penalti. O árbitro pega o toque de mão do Luan. Pô. Vai pra bola Henrique Dourado. Olhando pro goleiro de perna esquerda. Gol. O do Flamengo. Em mais uma perfeita cobrança de pênalti. De Henrique Dourado. Camisa 19. Vai pra bola. O Diego pra bater colocado. Bateu fraquinho, fraquinho. Lá vem a cobrança do Rodinei pra área. O desvio de cabeça vai chegando ali na linha. Olha a garotada aí, ó. Do Vinícius pro Lincoln. Lincoln disparou. Invadiu a área. Tem a chance. Bateu, bateu travado. O Luan dava a condição. E a recuperação do Marcão. Pra evitar ali a finalização. Sai tocando a bola a equipe do Flamengo lá. Vem lançamento pra área. Olha o toque do Lincoln. Jogou pela Líndia. O zagueiro mancando no meio. O Diego cortou pra dentro. Ameaçou bater. Abriu espaço. Bateu pro gol. E a bola vai... Uma decisão técnica até extravagante do treinador. Manter o cara na zaga. Bota ele... Diego. Bola desviou, ó. Bateu. Adivinha quem é em uma. E o Flamengo atacando. Pela direita. Vem a pumba pro gol. Gol! O do Flamengo, Geovânio. Cabeza 23. Aos 40 minutos do segundo tempo. Vai liquidando a fatura do Flamengo. Vai confirmando a vitória. Vai fazendo 3 a 0 pra cima da Portuguesa. Romarinho levantou. Toque de cabeça. Sobrou no bate-rebate. O chute em cima. Olha a tentativa ali do Geovânio pra bater. Colocado! Golaço! Gol! Gol! O do Flamengo! Golaço de Geovânio!